Fala pessoal, Cristiano Maceiro aqui com vocês e hoje trago uma novidade, um novo recurso lançado recentemente para o LinkedIn. Quero saber como indicar para toda a sua rede lá no LinkedIn que você está em busca de recolocação profissional? Então confira nesse vídeo como colocar esta moldura aqui, Open to Work, onde você irá indicar para toda a sua rede que você está procurando uma recolocação profissional. Antes de mais nada, peço que se inscreva aqui no canal. Saindo um vídeo novo, você fica sabendo. Então bora para o vídeo. Fala pessoal, então vamos para o vídeo. O vídeo de hoje é um complemento daquele outro onde eu ensino vocês a como ativar o recurso que mostra para os recrutadores que você está em busca de recolocação profissional. Mas acontece que o LinkedIn disponibilizou um novo recurso, aonde ele aponta para toda a sua rede que você está em busca de recolocação profissional, através desta moldura Open to Work. Então vamos ao meu perfil aqui e eu vou indicar para vocês como você pode habilitar este recurso. Vamos lá então. Então vindo aqui no seu perfil, se você assistiu o meu outro vídeo explicando como ativar o recurso que avisa os recrutadores que você tem interesse em novas oportunidades de trabalho, você já configurou isso aqui. Caso não, convido você a assistir este vídeo que estará aqui na descrição deste vídeo que eu estou postando agora. Mas vamos lá. Clicando no lápis, vai abrir a opção que você já configurou anteriormente. Não é aqui que iremos mexer, iremos configurar aqui embaixo, aonde tem a opção compartilhar apenas com recrutadores. Você vai clicar aqui e vai abrir esta opção. Normalmente é esta aqui que você ativou anteriormente, compartilhar apenas com recrutadores. E você vai selecionar esta opção em cima, que é adiciona o selo Open to Work. Isso pode incluir pessoas da sua atual empresa e recrutadores e qualquer outras pessoas que estejam entrando no LinkedIn. Então peço que você tome cuidado caso você esteja procurando outras oportunidades e esteja trabalhando atualmente. Mas caso você esteja desempregado procurando uma nova oportunidade, use sem problema nenhum esta opção Open to Work. Então vamos selecionar. Veja que aqui já indica que já possui o selo, mas ainda não aparece no perfil. Você precisa salvar. Após salvar a opção Open to Work habilitado no seu perfil, ele pergunta se você quer notificar a sua rede toda. Que você está aberto a novas oportunidades. E aí vai a seu critério, se você quer avisar ou não. Aqui eu vou clicar em não, porque apenas estou fazendo um teste com vocês, mostrando como habilitar esta função. Pronto. Note que já aparece no meu perfil este selo, indicando para toda a minha rede que eu estou em busca de recolocação profissional. Se este vídeo foi útil para você, peço que compartilhe. Principalmente com aquelas pessoas que utilizam o LinkedIn para recolocação profissional. Deixe também o seu like. Desta maneira o YouTube entende que este conteúdo é relevante. E assim irá distribuir para muitas outras pessoas. Fazendo com que este conhecimento seja disseminado para quem precisa. Sucesso e prosperidade a todos nós! 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 Sucesso e prosperidade a todos nós!